Bem-vindos ao Budang Nerd! Galera, esse vídeo é pra avisar vocês que a partir de agora a gente vai fazer lives de games no Facebook. E aí, acho que a ideia dessas lives é que a gente possa curtir mais jogos, mais lançamentos com vocês. Então assim, a gente já tem o nosso formato de vídeos de games no canal, e a ideia é que além desses vídeos de games de análise, a gente tenha também as lives. A gente sabe que muita gente aí sempre pede mais vídeos de games, né? Então a gente decidiu fazer essas lives pra poder, assim, ter uma pegada um pouco mais informal, diferente daquele formato um pouco mais fechado das análises de games no canal, né? E lá nas lives a gente pode interagir ao vivo com vocês, o que também é um diferencial aqui, né? E aí, por que a gente escolheu o Facebook Gaming, né? Bom, o YouTube, ele continua sendo a nossa plataforma principal, né? Os vídeos de filmes, games, séries, eles vão continuar funcionando normalmente. Só que assim, lá no Facebook Gaming a gente tem um pouco mais de liberdade, porque no YouTube, às vezes, a gente pode ter um vídeo derrubado em função de direitos autorais de terceiros, ou por conteúdo violento, então, sei lá, às vezes um vídeo de corrida, que nem tem um conteúdo violento, às vezes pode ser enquadrado nisso. E a gente pode, sei lá, ser derrubado no meio de uma live em função disso. Então fica um pouco mais suave pra gente, mais tranquilo, de fazer lá no Facebook Gaming e subir no YouTube depois, né? E o legal é exatamente isso, né? Parte dessas lives do Facebook Gaming vão entrar no canal do YouTube, né? Então a gente vai criar uma playlist de lives do Facebook no canal do YouTube pra galera que não conseguiu conferir a live, poder curtir o vídeo no YouTube também, né? Mas pra quem quiser interagir com a gente e conferir o vídeo ao vivo, o ideal é seguir a nossa fanpage Bulldog Nerd lá no Facebook. E o que é legal também do Facebook Gaming é que conforme tu vai assistindo as lives, com muita frequência, o Facebook vai te dando estrelas. E essas estrelas tu pode oferecer pra aquele streamer que tu gosta. Então a gente pede que, por favor, vocês que vão assistir as lives, que nos mandem essas estrelas. Isso ajuda bastante a gente. É bom reforçar o que a Gabi já falou, que a rotina de vídeos de games, filmes e séries no canal do YouTube vai continuar normalmente. A diferença é que a gente vai ter agora ainda mais conteúdos de games nessas lives do Facebook. É, então assim, é como a gente já falou. Pra quem gosta de interagir com a gente ao vivo, pra quem gosta de bater um papo com a gente, confere lá a live, claro, durante o momento que ela tá ocorrendo. Mas se quiser conferir depois, a gente vai subir as lives aqui no YouTube. E num primeiro momento, a gente vai fazer as lives segundas, terças, quintas e sextas, às 7h30 da noite. E se por algum motivo a gente não puder fazer naquele horário, a gente vai avisar antes, tanto no YouTube quanto no Facebook. E aí, galera, curtiram essa novidade? Comentem aqui embaixo pra gente saber a opinião de vocês. Não deixem de seguir a gente lá na nossa fanpage Bulldog Nerd no Facebook. E até a próxima!